Ó, agora nós vamos filmar uma gaiola puxando a TR4 aí, ó. Que gaiolinha bagulha essa aí, ô! O que você acha aí, senhor? Ó, que gaiola show, hein? Vou até dar um zoom nessa gaiola aí, ô! Resorte aí! Gaiolinha puxando a TR4, hein? Vai, vai, vai! O botãozinho lá, tá aqui, ó! O carro da... Como é que é, rapaz? Ô, Nene! Ei! Ah, sei que coisa assim, hein? Peraí, peraí, não, não! Estamos tentando, mas não tá fácil!